Olá, eu sou Herbert Corrêa, médico veterinário especializado em odontologia veterinária. E essa é uma série de vídeos que ajuda você a identificar os principais sinais de problemas odontológicos em cães e gatos. Outro sinal que algo está errado com a saúde oral do seu pet é a presença de tártaro, que nós, médicos veterinários, chamamos de cálculo dental. O tártaro é a calcificação da placa bacteriana pelos sais minerais presentes na saliva. É importante frisar que o tártaro não causa doença, mas pode causar uma irritação da gengiva que fica em contato com ele. O grande problema é que o tártaro deixa a superfície dos dentes áspera, e daí a placa bacteriana tem maior facilidade para se acumular, e essas bactérias é que causam infecção e inflamação da gengiva. Um outro detalhe importante é que a placa bacteriana pode ser removida pela escovação, mas o tártaro não. Ele só pode ser removido eficazmente através de uma limpeza dentária profissional. Nesta limpeza, o dentista veterinário irá examinar toda a cavidade oral, todos os dentes, gengiva, mucosas, e também irá radiografar todos os dentes. Somente após este exame completo, ele irá remover não apenas o tártaro que eu e você conseguimos ver acima da gengiva, mas também o tártaro que se acumula abaixo da gengiva. Além disso, é muito importante realizar o polimento dos dentes, para que a superfície dos dentes fique bem lisa, e que vá dificultar o acúmulo de placa bacteriana, e também facilitar a sua remoção através da escovação dos dentes em casa. Em alguns casos, pode até ser necessária a extração de dentes. Após o tratamento periodontal, o dentista veterinário irá recomendar um programa de cuidados orais em casa, que envolve principalmente a escovação dos dentes, para remover a placa bacteriana e dessa forma retardar a formação de tártaro. Além da escovação diária, outros produtos podem ser utilizados para diminuir e reduzir o acúmulo de placa e tártaro. Mas lembre-se, nenhum deles substitui a escovação. Por hoje é só, mas guarde essa dica. Se seu pet tem tártaro, você precisa procurar um dentista veterinário para uma avaliação e tratamento. Esta e outras dicas você encontra aqui, porque eu e a VetNew somos parceiros de quem cuida.